Só no Brasil em 2011, a Sociedade Bíblica do Brasil comemorou a impressão de 100 milhões de exemplares. A gráfica da Bíblia imprime no Brasil 3 Bíblias por segundo, perfazendo 8,5 milhões de exemplares por mês. E nós, cristãos, católicos ou evangélicos, acreditamos no conteúdo da Bíblia que é imutável, é imponderável e é verdadeiro. Sabemos sim, senhora, que a Bíblia teve mais de 40 autores que foram inspirados por um único autor, o próprio Deus. Senhora, dar pitacos em algo que a senhora não entende e que é objeto de fé da maioria dos seus compatriotas, que lhe proporcionaram fama e riqueza, é no mínimo desprezível. Bom, mais uma vez a Xuxa, com um comentário onde a Bíblia precisa ser reescrita. Agora, essa daqui é uma resposta do pastor Marco Feliciano, outros já se manifestaram a respeito. E eu vou dizer algo aqui para os irmãos. Ninguém tem obrigação nenhuma de obedecer o que está escrito na palavra. Esses preceitos, Xuxa, é só para quem serve a Deus. Para uma pessoa que não serve a Deus, essa pessoa não tem obrigatoriedade nenhuma de obedecer o que está escrito na palavra. O salmista disse, guardei a sua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Então, esses preceitos de guardar, de zelar, é só para quem serve a Deus. Para quem não serve a Deus, é indiferente e está tudo certo. Eu vou ler para vocês aqui. Olha o que a Xuxa escreveu, presta atenção. Pocrisia, isso se chama, ninguém pode julgar ninguém. Vamos lá. Primeiro, João capítulo de número 7, versículo de número 24. Quando uma pessoa está em reta justiça, Xuxa, ela pode julgar a outra pessoa sim. Isso é julgamento de conduta, não é julgamento de aparência. Então, se você está numa reta conduta, numa reta justiça, você tem autoridade, mediante a escritura, de julgar a conduta de outra pessoa sim. E isso se chama julgamento por reta justiça. Esse não julguês para não ser julgados é irresponsabilidade de vocês que não têm compromisso com as escrituras. Muito menos com Deus. Vamos lá. Se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente. Não. Nós não vamos apedrejar e matar ninguém. Nós temos que fazer a separação do que é lei e do que é graça. Então, é necessário fazer essa separação. Isso não existe mais. Cristo verteu o sangue na cruz do Calvário e ele é o justificador dos culpados pela lei. Tá bom? Está na hora de reescrever a Bíblia. Velho Testamento. Bíblia é a palavra final. Cheia de amor e tirar tanto ódio que está claro nessas palavras da Bíblia. Ódio para vocês. Para vocês é ódio. Porque quando a palavra confronta os nossos pecados, aí para vocês se torna discurso de ódio. Agora, quando a palavra diz que Jesus amou, que Jesus chorou, I love Jesus, aí para vocês está tudo bem. Está tudo bem para vocês. Agora, quando nós damos de cara com Gálatas 5.24, aqueles que são de Cristo abandonam sua carne e abrem mão dos seus desejos. Lucas 9.23, portanto aquele que, se quer um condicional dentro do texto, quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí não. Aí a Bíblia já não presta mais, né? Poxa, vocês são engraçados pra caramba, né? Deus é amor. Ame o próximo sem se importar com o sexo. É óbvio que atos doentios sempre será crime. Tal, tal, crianças, bichos, etc. Ô Xuxa, vamos analisar direitinho as escrituras. Vamos separar o que é lei, o que é graça, tá? Vamos separar o que é amor de Cristo e o que é renúncia por Cristo, tá? Esse tipo de comentário aqui que a Bíblia tem que ser reescrita, que a Bíblia precisa ser atualizada, porque preconceito daqui, preconceito de lá. Então a Bíblia tem preconceito com todo mundo, tá? Porque ela confronta o adúltero, ela confronta o fornicador, ela confronta o alcoólatra, ela confronta o prostituto e ela confronta todos os que andam fora da conduta de Cristo, fora dos preceitos de Cristo, fora do caminho de Cristo. Não é uma pessoa que está em uma prática só. A Bíblia confronta todos aqueles, todos, todos aqueles que andam fora dos caminhos de Cristo. Gálatas 5.24 confirma isso. Paulo fala aos gálatas que aqueles que são de Cristo abrem mão dos seus desejos. Isso está no plural. Isso está no plural. Pode ser qualquer um, qualquer tipo de queda. Tabagismo, alcoolismo, prostituição, adutério, fornicação. Não, por favor, não tem condição de se vitimizar desse jeito, não. A Bíblia não precisa ser reescrita, não precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser lida com os olhos espirituais, coisa que, infelizmente, a senhora não tem. Deus abençoe.